Boa, boa, chegamos ao grande momento, aquele momento em que eu fico muito feliz de anunciar Que os dois aqui que estão na final estão garantidos na batalha dos campeões que acontece no final do mês Daqui 3 semanas, daqui 2 semanas na verdade vai ter a batalha dos campeões E mano, os dois que chegaram aqui são moleques merecedores, rimam muito Muitos moleques bons ficaram pra trás, a Gatria também que rima muito ficou pra trás E temos agora Deidara de Goiás e Vitor do Pernambuco, ok? Então mano, seja bem-vindo Deidara, seja bem-vindo Vitor, a grande final da BDA Digital Décima 14, décima 14 é foda Décima quarta edição Décima 14 Eu tô cansado família, me desculpa mano Décima 14 foi foda né Tô cansado mano, mas aí, vamos pra cima Não vou deixar, vai me cair não ladrão Porque nós é guerreiro, nós é filho de Ogum, batalhador Vamos pra cima moleque Salve Deidara, salve Vitor Salve Cara, eu colo a Deidara Cara Deu cara Eu começo Deidara pediu pra começar Vai que vai É o último round, eu quero ver uma chuva de Pog imensa agora no chat Eu quero ver, eu quero ver Você é o Victor, não tá com o Victor Você sabe a parceira, você é o Victor, mas te bateu já Victor, mano Então você não tá convicto das suas rimas Então sabe que eu vou te batendo Você não tá entendendo Você sabe que eu vou falar Toma um chá de camomila aqui no beat Come on, calma, que você vai encaixar É isso que você não entende Sabe que agora eu te mato na improvisação Eu não tô convicto, eu tô convicto Esse cara rima, onde é convicção Por isso que você não entendeu Então sabe que olha, você não aguenta o B.O Victor já chega mostrando que na batalha Ele é sempre o melhor Mas tudo bem saber que agora é rima aqui Tipo Vaporub Na verdade você nem ia tá convictos Nem se usasse o perfume Mas você não entendeu rima boa Sabe a parceira que agora é rima que define Porque na verdade você não tá victos Então usa o victos lá da Victoria's Secret Tá, é isso que você não entende Posso que agora você é um otário Na real rimando você é um bosta Então acho que você é um obosticário Isso que acho que você não conseguiu entender Então você sabe que matem pra debater E por isso que você é um bosta E não vai desenvolver Mas eu que sou o rei do trocadilho Você não entendeu que eu te mato nesse free Essa rima foi muito forçada De perfume Eu acho que hoje você cai aqui Pô Então pode remando Remando o seu barquinho Não Você só tá afundando Por isso que agora você é uma âncora E o seu nível Eu não tô nem achando É isso que você não entendeu Sabe que olha como eu te mato no ataque Na batalha passada Eu derrubei a caravela Por isso agora eu tô derrubando o seu caiaque Então é isso que esse cara aqui Não tá entendendo Por isso mostra que você é fraco Na batalha O Victor já chegou pesado Sempre desenvolvendo Isso é mentira Você sabe parceiro que agora vai virar freguês Como que você derrubou a caravela Se foi o deidara que derrubou o português E agora me explica Parça Me explica mano Sabe que eu me assemelho Porque na verdade eu ia te vender Mas acho que você não tá valendo a porra de um espelho É isso que você não tá entendendo Sabe que olha como eu já mostro que você é um freguês Porque sabe que olha como eu já tô te matando Porque de round aqui não vai ter três Por isso que olha como você rimando aqui É um moleque Sabe que eu te mato na disciplina Na real espelho mesmo Porque tu tá sempre copiando minha cima É isso que eu tô falando Caralho Isso é batalha de rima Porra Isso é uma batalha Isso Impressionante velho Impressionante mano Melhor round da noite velho Melhor round da noite Foda Foda Tamo junto aí mano Satisfação Vitor Quer dizer Deidara Atacou Vitor respondeu Valendo Sorta mais Que ele começa agora mano Vamo lá Sou eu Sou eu Ele começou na última Vitor começa Vai que vai Pode ser até Portugal Que dá pensio E leve cá Então sabe que olha como o Vitor chega com a rimar Que é mais prática O Vitor chega agora te matando Cê não ligou para o Líbano Por isso que eu sou pênis O Lirabica Isso que você não tá entendendo Por isso sabe eu já tô debatendo Quer falar de Portugal Te explico no RAP Se o assunto é Portugal Cê tá porto pra aprender Acho que cê tá prontinho pra aprender Então cala a boca O escolacho que vai bem cima de cê É porque a minha rima Acho que você leu Então mostra o que rimando Você tá à toa É porque tipo Vou analisar a rima do Vitor Eu li Boa Pô Isso que você não tá entendendo Ok Mas cê quer que eu leia a sua rima Eu vou até analisar Mas cê sabe eu vou falar A rima boa que já cabe Eu sou o Deidara Tô analisando lá de cima Cê não tá vendo Loguinho Meu óculos chase Isso que você não consegue entender Por isso que rimando Sabe que olha que você É um réu O Vitor cheia agora te matando Lá em cima Assim porque eu te matei E acho que cê foi pro céu Ah Cê quer ser o réu Mas cê sabe agora Você franco De franco Eu sou atirador de réu Hoje eu te desbanco Tipo banco dos réus Cê tá fudido parceiro Que eu que sou o juiz O martelo já tá tremendo Isso Que você não entende Sabe que eu te mato Agora na palinha É que você é muito fraco Realmente você é banco Foi lá pra Europa Na real achou que tem o Rafinha Ah Cê quer ser real Sabe eu te mato nesse frio MCs que nasceram pra ser real Mas só pensa em ser Madrid Só pode Cê saber parceiro Eu sei que é uma toma Esquece o Barça Que hoje o cara vai beijar a lona Só que e aí Opa que pariu Vitor atacou Deidara respondeu Segundo round de votação Geral participando Geral participando E aí galera De coração mano Deidara campeão da BDA Digital Parabéns Vitor Rimou demais mano A semifinal que cê fez ali mano Cê virou o jogo Foi forte E mano Mostrou que você também Tá pronto pra ser um campeão Vocês dois estão Classificados Pra Batalha dos Campeões Caralho esqueci E eu já vi Cara que perdeu aqui Na BDA Digital Ser campeão Depois na BDA Dos Campeões Nícolas É Tá ligado tio Então É isso pô Vamos pra cima Parabéns aí Deidara Mano Mó satisfação Cara Ter te conhecido pessoalmente É Uma lembrança bem Bem breve que eu tenho Mas eu lembrei dos momentos Que Que você falou aí Cara Você realmente tava lá Na BDA há dois anos Vivemos aquela parada ali Que bom que eu pude te ajudar De uma forma ali velho Que foi de coração mesmo Eu imagino que deve ter sido Um momento muito telebroso ali Né velho Mas pô Vamos que vamos Cachorro Obrigado Digitice Obrigado Manu Obrigado João E obrigado a todos vocês aí Cara Vocês aí carinhas Que ficaram conosco aí Na transmissão do começo ao fim Vocês são real BDA mano Vocês são real Freestyle Vocês amam as rimas Parabéns por isso Tá ligado E brigado João Chega aí JP Vem aqui JP Falou Amanhã tem live Iiii Tchau E Hein Justa Eaja A A A A A A A Obrigado.